Olha, agora meio dia e trinta e enquanto os casos de dengue vão aumentando aqui na nossa região, a distribuição da vacina contra essa doença continua longe daqui. Por isso, eu volto agora com a Márcia Maria, que está na sede da Vigilância Epidemiológica de Franca e tem mais detalhes. Marcinha, os números são preocupantes no Brasil inteiro, mas nós temos um agravante aqui na nossa região, que em muitos pontos do Brasil ainda a vacina começa a chegar pelo SUS, mas aqui, Franca, Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, aqui na nossa região não tem aí pelo menos previsão dessa vacina contra a dengue ser aplicada em postos de saúde, né, Márcia? Olha, Valentim, vou dar toda essa informação sobre a vacina contra a dengue, mas é válido ressaltar, Valentim, que casos de dengue não só aumentam aqui na nossa cidade, isso está acontecendo no Brasil todo, para se ter uma ideia, só no começo deste ano já foram notificados 240 mil casos de dengue, o que representa aí uma alta de 273% em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso, esses dados, Valentim, colocam então o Brasil em alerta, e o Ministério da Saúde já estima um recorde de casos de dengue para 2024. Aqui em Franca, Valentim, não é diferente, os números continuam aumentando, para se ter uma ideia, a cidade já contabiliza 362 casos de dengue, esses dados que já foram, então, atualizados. E a Prefeitura já notificou 460 proprietários de terrenos para fazer, então, a limpeza adequada e acabar, então, com o focos do mosquito Aedes aegypti, Valentim. Agora, para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Caio, o Caio Carvalho, que é o diretor do Departamento da Vigilância Epidemiológica de Franca. Boa tarde, Caio. São muitos fatores que podem provocar o aumento dos casos neste ano, né? Explica para a gente, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Bom, existem os fatores já naturais, né? Que são as chuvas intermitentes e o forte sol que a gente está tendo nesse início de ano. Isso propicia realmente esses focos que já existem dentro dos imóveis a fazer, a eclodir esses ovos um pouco mais fáceis e, assim, fazendo que aumente esse número de mosquitos e, assim, a transmissão também se alastra, né? Como a Prefeitura está trabalhando na prevenção de novos casos? Bom, a gente já intensificou os trabalhos de campo, né? Com os agentes de controle de vetores, fazendo as orientações, o controle de criadores, a destruição desses criadores, a catação dos pneus que a gente encontra nas ruas, mas ainda há muitas outras ações que a gente tem que colocar em prática para a gente conseguir controlar essa transmissão. Alguma região específica que está necessitando de maior atenção? Bom, até o momento a gente tem a região leste, onde nos preocupa um pouco mais e a região do Ângela Rosa e Jardim Noêmia também causa preocupação nesse momento. Franca, planeja alguma ação mais efetiva para conscientizar e ajudar na redução dos casos? Com certeza, né? Estamos estudando as ações aí que possam vir a ser utilizadas, né? A viabilidade delas e, como fumacê, né? Trabalhos aos finais de semana, isso com certeza acontecerá, né? Cedo ou tarde. E qualquer outra ação que vier a ser disponibilizada será colocada em prática. Qual a principal orientação para a população a ajudar nesse combate? Bom, as orientações são sempre as mesmas, né? É a auto-vistoria dentro dos imóveis, caso os moradores das regiões aí vejam alguma irregularidade em algum imóvel, né? Fazer essas denúncias aqui para a vigilância, que a gente vai atrás desses proprietários, fazer a notificação para que ele faça a limpeza adequada ou que faça a retirada desses criadores que possam vir a ser, né? Um potencial problema ali da região. De qualquer forma, os trabalhos serão feitos, né? Os agentes estão aí disponibilizando essas orientações, mas a Prefeitura pede para que a população auxilie esses agentes nesse momento. Sobre a vacinação, aliás, o imunizante já está aqui na nossa cidade. Para que público ele será destinado? Bom, nós recebemos a vacina sim, porém o público ele é um pouco restrito, né? O público é de 10 a 14 anos, não abrangendo as outras faixas etárias. Isso de uma certa forma deixa a população preocupada, né? Diante dessa alta nos casos, né? Com certeza. Porém, a gente aguarda aí novas notas técnicas do Estado ou da União para ver se vai mudar esse quadro, né? Vamos ver até onde eles vão colocar essa vacina para a população. Ok, muito obrigada, então, pelas informações. Tia, é com você. Sim, aproveitar que o Caio está com você aí, o pessoal da Vigilância Epidemiológica. No caso de Franco, o Balão de Geral é líder da audiência. Quero agradecer o pessoal que está ligado aqui com a gente. Para que ele repita, por favor, os bairros, ele citou algumas regiões, né? Vamos lá ouvir junto com o Caio. Caio, primeiro eu queria agradecer por receber a Record, o Balão de Geral, né? Sempre com muita atenção. O pessoal da Vigilância Epidemiológica faz um trabalho muito bem feito aqui em Franco e o trabalho de vocês é fundamental. E já queria aproveitar para perguntar mais uma vez, aproveitando que a gente está no programa líder da audiência na cidade, na hora que você citou alguns bairros, eu reparei que o pessoal falou, olha, é o meu bairro, né? O pessoal fica todo atento. Tem alguns pontos que você puder repetir, né? A gente fala em regiões, mas alguns bairros onde a situação é um pouco mais crítica, a gente tem que dar aquele puxão de orelha e falar, pessoal, vamos dar uma olhada com força porque aí a DENC está pegando mais. Bom, Tiago, existem alguns bairros realmente que exigem um pouco mais de atenção, né? Como eu já tinha falado, Angela Rosa, Jardim Noêmia. E região leste, paulistano, Brasilândia, né? Esses bairros, sim, demandam um pouco mais de atenção, né? Solicitamos a população aí que ajude aí os agentes quando eles forem até os locais, recebam esses agentes, recebam as orientações, né? Faça essa auto-vistoria dentro dos seus imóveis, destrua qualquer tipo de criador que possa estar ali nos seus quintais, né? Somente dessa forma, com os agentes na rua e a população nos auxiliando, que a gente vai conseguir quebrar essa transmissão do vírus da DENG, né? E de quantos em quantos dias, Caio? Qual a orientação que a vigilância dá? Porque muitas vezes falam, olha, fui no quintal, já deu uma vistoriada, está tudo ok, aí eu vou voltar quando fazer isso de novo? Sempre que chover, porque as pessoas falam, ah, não choveu, então vou deixar para olhar só mês que vem. Não é bem assim, né? Não, não, de forma alguma. Orientamos que essa auto-vistoria ali seja feita todos os dias, pelo menos de 10 a 15 minutos ao dia, né? Porque a gente nunca sabe, o vento pode trazer alguma coisa ou outra que possa vir a ser, né? Um saco plástico, por exemplo, ele estando ali no ambiente e recebendo a chuva, ele vai acumular um pouco de água e não precisa de muita água, né? Um pouquinho de água só pode tornar esse saco plástico no potencial criador do Aedes aegypti. E só para encerrar, denúncia, quem tem aquele vizinho que gosta de acumular as coisas no quintal, quer fazer aquela denúncia anônima para o pessoal da vigilância epidemiológica dar uma vistoriada, como faz? Bom, a população pode usar os canais que a vigilância disponibiliza, né? Que são os telefones 3711-9408 e 3711-9415. Também nós temos o e-mail, que é visam, V-I-S-A-M, de município, arroba franca.sp.gov.br E também você pode fazer a sua reclamação via central online pelo site da Prefeitura. Muito obrigado, Caio Carvalho. Deu um abraço ao pessoal aí da vigilância epidemiológica por nós. Conte com a Record, com o Balanço Geral sempre. E muito obrigado também à Márcia Maria, aí trazendo as informações ao vivo, direto da vigilância. Obrigado, Caio. Obrigado, Márcia. Valeu, Ti. Daqui a pouquinho eu estou aí no estúdio. Tá aí, tamo junto. Márcia Maria, muito obrigado.